24 anos da escola de surf, competição Picuruta Salazar e Dia Internacional do Surf. Se tem coincidência melhor do que essa onda de coisas boas juntas, eu desconheço. Dono de 170 títulos e do recorde de tempo, surfando a mesma onda. Além da viva do surf, agora passa tudo o que sabe para quem está começando. A gente tem esse privilégio de estar nessa escolinha junto com Picuruta. É um cara que já escuta o Mundial, é um cara bem divertido, alegre, sempre brinca com a gente. É gente boa, ele me ensina como subir na prancha, está aprendendo bastante até. É um entusiasmo, porque eu nunca tinha feito, nunca tinha estado em cima de uma prancha e estou gostando bastante. Eu me considero um Santista realizado. Há 24 anos atrás eu tinha um sonho e eu tinha uma ideia de fazer uma escola. Também aqui em cima do emissário, o lugar onde eu nasci, onde eu vivo até hoje. Graças a Deus eu consegui realizar esse sonho e eu consigo passar um pouco da minha experiência, de tudo o que eu aprendi no mundo do surf para essa molecada da nova geração, ou que sejam as pessoas mais velhas. Ainda tem muita notícia boa. A escola está com vagas abertas para alunos a partir de 7 anos e não tem limite de idade. Só você trazer um comprovante de residência, um atestado médico e duas fotos 3x4. A gente pede que as pessoas me procurem pelo Instagram da escola, para que possa se matricular e vir fazer aula que é totalmente grátis. É tudo gratuito. E para fechar com chave de ouro essa data, o Picuruta também criou uma ação para arrecadar alimentos não perecíveis e ajudar as famílias que mais precisam. Aí eu lancei esse slogan, pegue essa onda, surfe contra a fome, que é essa ação que eu estou fazendo aí, recolhendo alimentos, para que a gente possa ajudar. Porque afinal de contas, a gente vive num país tão rico e vê pessoas passando fome, a gente se sente muito comovido com isso. E eu resolvi fazer essa ação. Valeu, galera. Aloha!